Livre para todos os públicos. Livre para todos os públicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem ouve ele falar assim, nunca poderia imaginar que dois anos depois ele sofria impeachment, renunciaria e ficaria inelegível por oito anos. Fico imaginando o que se passava pela cabeça de Collor quando ele falava que todos nós e os compromissos com a justiça social. Olhem a sua expressão, que arrogância. Esse cidadão inaugurou uma nova fase na história do Brasil. A entrada do Collor, e é complicado, porque nós estamos pensando que a Constituição é de 88, ela é promulgada, a eleição é 89 e ele assume 90. Quer dizer, o nosso primeiro presidente pós-constituinte, pós-nova Constituição é o Collor. E ele não traz uma visão de Estado social-democrata ou de Estado do bem-estar social. Ele vem com uma visão de Estado liberal. Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de Marajá, sem fazer nada? E você, que dá duro oito horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos? Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas e iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos Marajás. Há, de fato, muitos privilégios na sociedade brasileira, inclusive no setor público. O discurso do Collor de Melo alvejava, falando dos Marajás. A gente sabe que era um discurso demagógico, mas ele conseguiu, com esse discurso, atrair uma insatisfação popular legítima contra esses privilégios. Ele aparece com essa visão jovial, essa ideia de que eu estou trazendo um novo, eu estou trazendo a modernidade. E essa ideia liberal, ela vai aparecendo no Brasil como uma ideia de modernização. Então, modernização do Estado, modernização da sociedade, modernização de, enfim, de o que você tinha vivido. Nos Estados Unidos, os jornais falam do presidente Fernando Collor como o líder que vai abrir a economia do país ao capitalismo moderno. Para os jornais americanos, um dos presidentes mais jovens do mundo vai começar o governo com medidas muito duras. Os jornais americanos dão destaque à juventude do presidente e da equipe econômica que chegou ao poder hoje em Brasília. O The New York Times diz que ele é um mestre em aparecer em fotografias projetando uma imagem jovem e ativa. O jornal compara o presidente a um dínamo. O jornal aplaude o programa do presidente e diz que enquanto ele permanecer no caminho das reformas, merece forte apoio dos americanos. Esse foi o Collor, um super-homem que tiraria nosso país da Idade Média. Bom, mas vamos relembrar algumas coisas que já falamos nos episódios anteriores. Como todos os governos, desde Getúlio Vargas, os militares eram desenvolvimentistas, isto é, construíram um Estado forte que conduzia o desenvolvimento da economia e do mercado. Brasil grande, é o que eles diziam. Mas a Constituição de 88, por sua vez, tinha propostas social-democráticas, também conhecidas como políticas de bem-estar social. Todos teriam o direito e o acesso à saúde pública, educação de qualidade, etc, etc. E o nosso jovem presidente nos trouxe o neoliberalismo. O Brasil estará aberto ao mundo. Queremos integração crescente e competitiva. Os pilares que definem o neoliberalismo são três pilares. A primeira ideia é de que a abertura comercial é uma necessidade. É uma necessidade para poder integrar os mercados, para poder inserir as empresas no mundo globalizado. Digamos que vocês tenham uma fábrica de automóveis. Vocês compram suas peças em diferentes partes do Brasil. Os rolamentos em Santo André, os amortecedores em São Caetano, os cilindros do motor em Diadema, por exemplo. Agora vamos imaginar que, de uma hora para a outra, os chineses vão oferecer o mesmo rolamento pela metade do preço. Os russos, os amortecedores, também pela metade do preço. E os americanos, o motor, também pela metade do preço. Me digam uma coisa, honestamente, de quem vocês comprariam? Se vocês responderam dos chineses, russos e americanos, então parabéns. Você entendeu perfeitamente o espírito da globalização. O segundo grande pilar do neoliberalismo é a ideia de que os mercados têm que ser desregulamentados. O mercado financeiro, o mercado de trabalho, eles têm que ser desregulamentados no sentido de que é preciso eliminar as regras, reduzir as regras. Se possível, eliminar, mas se não é o caso de eliminar, pelo menos reduzir as regras para que haja uma livre movimentação financeira, uma livre circulação de capitais. A terceira grande ideia que sustenta o neoliberalismo é a privatização das empresas. E com isso, qual é a questão por trás da privatização das empresas? Existe um suposto, o suposto de que o Estado é ineficiente, de que o mercado é mais eficiente do que o Estado e que o mercado resolve todos os problemas. E com isso, a saída, a solução seria transferir os serviços prestados pelo Estado ao mercado. Na América Latina, há uma mobilização popular contra o avanço do neoliberalismo. Gobernar, obedecendo ao povo. Na Argentina, as pessoas se manifestam contrárias à direita. Basta destas políticas econômicas, desta recessão. No Equador, saem às ruas para comemorar o feriado bancário quando os depósitos de cidadãos foram confiscados por Guilherme Lasso, atual candidato à presidência da direita. No Brasil, a sociedade está mobilizada contra o governo ilegítimo de Michel Temer, que representa um declínio nos direitos conquistados pelo povo durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Fora, Temer! Fora, Temer! Segundas, 10 da noite, em Crônica de América. Aqui, na TVT. Mentira tem perna curta. Disseram para você que tirando o PT do governo, tudo ia melhorar. Mas a economia piorou, o desemprego piorou, a vida ficou mais difícil. Aprovar a terceirização para tirar os direitos dos trabalhadores. Quero acabar com a sua aposentadoria. O Brasil está regredindo ao início do século passado. É hora de lutar para garantir os direitos do povo. Tenha certeza, o PT vai continuar ao seu lado. Nossa Língua A Serra Algarvia, numa tarde quente de verão. Documentários produzidos pela comunidade dos países de língua portuguesa que incentivam o intercâmbio da cultura contemporânea. A diversidade cultural, social e política dos países de língua portuguesa. Eu gosto da qualidade de vida que eu tenho. Uma viagem pelo conhecimento. Nossa Língua, hoje, 15h para meia-noite, aqui, na TVT. Além da globalização, o neoliberalismo se constrói com a desregulamentação das leis trabalhistas, com as privatizações, com o trabalho terceirizado. E o Estado não tem que se meter em nada disso. Ou seja, quem manda na coisa toda são as empresas. As forças do mercado se sobrepõem a toda e qualquer outra força política e social. E que as forças do mercado não devam ter interferências, principalmente da única instituição capaz de interferir nas forças do mercado, que é o Estado. Mas isso não basta. O neoliberalismo precisa que os trabalhadores acreditem nele e colaborem com as empresas. Afinal, eles não querem apenas nossos corpos. Eles querem nossas mentes e nossos corações. A individualidade emerge como algo fundamental. Então, não é mais o interesse, não é a classe como sujeito histórico, não é o grupo, não é a família. No liberalismo, o sujeito é o indivíduo. O sujeito da história é o indivíduo. E na relação de competição entre os indivíduos, você vai criando uma sociedade. E todas as relações sociais que derivam disso. Essa é uma visão ideológica muito forte. Como é que o neoliberalismo vai convencer todo mundo de que tem razão? E de que o Estado tem que ficar de fora? Ele vai colocar na briga o seu maior aliado, a propaganda. Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. É, um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil, a prioridade é o cidadão. E como é que tudo isso aconteceu na prática? Bom, vamos ver o que fazia o nosso playboy favorito. O Fernando Collor, ele reduziu as tarifas aduaneiras para cerca de metade. O mercado brasileiro foi aberto ao capital internacional. O Brasil foi, para usar uma palavra a gosto dos desenvolvimentistas, foi invadido por bugigangas. Com a abertura comercial, passa a haver um processo de desindustrialização, de fechamento de muitas empresas, de muitos setores. O setor station é um setor que é bastante afetado. O setor automobilístico é bastante afetado. Você tem um problema enorme de competitividade. Então, é possível o Brasil competir em patamares iguais com o mundo? Bem, explicitamente, na primeira grande abertura do setor automotivo, por exemplo, ficou claro que não. A ideia de você ter um mercado industrial de reserva, um mercado de trabalho de reserva, ela é fundamental para manter os níveis de salários baixos. Então, a ideia de que você vai ter um nível de desemprego alto, não é uma ideia que está fora do modelo neoliberal. Ele está dentro do modelo. Se vocês ainda não entenderam, eu vou colocar as coisas de outro jeito. O governo polo ignorou, e na verdade, o governo polo ignorou, que reprimiu os movimentos sociais, as centrais sindicais e todo e qualquer representante do povo. Se relacionava apenas com os grandes empresários e empreendedores. Você se lembra do Vicentinho? Foi o pior período para todo mundo na história do nosso Brasil. Em nome de um discurso, a gente fez os descamisados, mandou embora milhares de trabalhadores públicos, coisa que não podia fazer. A arrogância também do coro de melo era uma coisa fora do comum. Nós nunca tivemos a oportunidade de sentar, conversar, discutir com a autoridade dos trabalhadores, com a autoridade do governo. O Jair Menegheli também tem coisas a dizer. Nós estávamos vendo, quer dizer, alguém que tinha entrado para governar este país com a promessa de caça aos marajás. Se alguém vai caçar os marajás, vai sobrar mais para os pobres. O que nós estávamos vendo era empregos perdidos. Empresas fechadas. Empresas importantes. Em São Bernardo teve algumas empresas de renome. A conjuntura mudou. A conjuntura política mudou. A conjuntura econômica mudou. A conjuntura ideológica mudou. A empresa está dizendo para o trabalhador todos os dias. Nós somos parceiros. Nós estamos no mesmo barco. Precisamos fazer frente à concorrência internacional, que aumentou. Precisamos sobreviver nesse mundo globalizado. Então, para isso, cada um tem que fazer a sua parte e todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Todo mundo tem que fazer alguma concessão. O trabalhador assimila isso. O sindicalista assimila isso. O dirigente sindical assimila isso. Passa a achar que não tem alternativa. Nós não tínhamos medo da globalização. Nós entendíamos que nós não podíamos ser abruptamente adentrado a esta globalização sem que as nossas empresas estivessem preparadas. Esse acho que foi o maior erro do Collor. Foi essa precipitação. Eu acho que entrar no mundo globalizado ou ampliar a globalização, então, eu acho que isso seria inevitável. E agora vocês podem me perguntar, o que o movimento sindical fez diante disso? Na verdade, acho que a melhor pergunta seria, o que o movimento sindical conseguiu fazer diante disso? e a melhor Os anos 80 foram marcados por conflitos entre os sindicatos, o empresariado e o governo. Especialmente pela CUT, que ficou conhecida como uma central combativa, não disposta a negociar com o patronato. Nos anos 90, a coisa mudou um pouco de figura. Em 1989, 2 mil greves. Cai para cerca de 1.790, cai para 1.091 e cai para 500 greves no ano de 1992. Então caracteriza claramente um refluxo da luta grevista. Em primeiro lugar, os anos 90 começaram marcados pelo desemprego. Logo de cara, foi uma pancada no movimento sindical. Isso explica os dados que o professor Boito acabou de nos dar. Em segundo lugar, o neoliberalismo veio para ficar. As mudanças causadas por essa visão político-econômica avançaram rapidamente. E o que na época pareceu mais irônico, o neoliberalismo gerou um desemprego brutal. Mas ainda assim, botou a responsabilidade no colo dos trabalhadores. E diante disso, o movimento sindical ajustou os ponteiros. E começamos a perceber que não bastava só dizer não, só ser contra. Um sindicato que só faz o combate, ele peca por não saber negociar. E um sindicato que só negocia, ele peca por não fazer o combate. Então tem que conciliar a capacidade de negociação com o combate. Nós não podíamos apenas ficar na luta por salário, na luta economicista imediata. Que nós tínhamos também que apresentar propostas. Apresentar propostas para a sociedade, propostas para o Brasil. E aí nós apresentamos uma proposta que significou uma revolução para nós aqui. A chamada Câmara Setorial. Essa proposta incluía na redução dos impostos estaduais e federais, com a consequente redução dos preços do veículo para a sociedade. A Câmara Setorial deu aumento, deu escala móvel de salário e gerou 15 mil novos empregos. A produção de veículos naquele tempo era 950 mil por ano. Com o acordo, a gente passou para 2 milhões de veículos ao ano, gerando emprego. Eles ganharam, é verdade, é deles. O sistema é deles, mas nós também nos salvamos. Temos, de um lado, um governo louco por implementar todas as medidas neoliberais possíveis. Os trabalhadores ficaram naquela insegurança de que não havia leis que os preservassem. E o Estado começou a ser privatizado. Do outro lado, a classe trabalhadora esmagada, empobrecida e completamente refém do neoliberalismo. E o que acontece quando tudo vai de mal a pior? O mundo racha. No sindicalismo surgiu uma outra central que se posicionou à direita da CUT, a força sindical. Como o poder público age com truculência, na defesa da propriedade, em detrimento de direitos fundamentais dos cidadãos. Eles estão expulsando e agredindo os outros. Reintegração de posse, violência e abandono. Só queria moradia, gente. Não precisava isso. Só no filho na cara de uma boca. Olhar TVT. Hoje, nove da noite. Mentira tem perna curta. Disseram pra você que tirando o PT do governo, tudo ia melhorar. Mas a economia piorou. O desempenho piorou. A vida ficou mais difícil. Aprovar a terceirização para tirar os direitos dos trabalhadores. Quero acabar com a sua aposentadoria. O Brasil está regredindo ao início do século passado. É hora de lutar para garantir os direitos do povo. Tenha certeza, o PT vai continuar ao seu lado. A música brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Preconceito e discriminação em geral. Uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira. Um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa. Hoje, às dez da noite. Aqui, na TVT. Pra você julgar se o sindicato é bom ou ruim, não é pelo número de greve que ele faz. É pelos acordos coletivos dele. Isso é pelas conquistas dele. Pra isso, nós tínhamos que usar greve e tínhamos que usar negociação. Mas nem sempre greve. A força sindical, lá surge, dizendo não. A gente negocia. Porque a gente entende que o padrão é um parceiro. Nós estamos um pouco todos no mesmo barco, atravessando um contexto difícil. E é preciso pensar em saídas em que todos possam ganhar. As empresas e os trabalhadores. Era uma forma de se contrapor ao sindicalismo partidarizado, ao sindicalismo político. Que nós identificávamos na CUT e outro sindicalismo de confronto. Se foi certo ou errado, a história é que vai dizer. Eu apoiei o colo e ganhei prestígio político pra fundação da força sindical. As privatizações foram talvez a marca mais forte das políticas neoliberais. E a força sindical era favorável a elas. Sim, eu era favorável. Principalmente da privatização do ato. Eu acho que nem tudo podia ser privatizado. Você não pode privatizar tudo. E eu acho que, politicamente, foi correta. Foram corretas essas privatizações. A gente não pode esquecer também que o governo Collor não tem um sucesso econômico. O seu modelo econômico não consegue parar de pé. Porque a inflação cai por um período muito limitado e ela volta a subir. As contas públicas começam a ter diversas dificuldades. Do jeito que está. O Brasil não cresce. Então, você tem toda uma convergência ali que está levando ao grande conflito. Que vai levar ao impeachment do Collor. Não vamos ter muita dúvida disso. O impeachment do Collor é uma questão política, uma questão jurídica ou uma questão de moral. É, acima de tudo, uma grande discussão política e econômica. O modelo que ele propunha começa a fazer água. Bom, não vou dizer quem achou que o Collor já não era a pessoa certa para governar o Brasil. E quem seria a pessoa certa? Ainda não sabiam. Mas logo saberiam. E essa parte da história, todos se lembram bem. Voto sim. Voto sim. Voto sim. Voto sim. Voto sim. O meu voto é sim. O meu voto é sim. Sim. O meu voto é sim. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. O meu voto é sim. Vão morrer pelo Brasil. Vão ficar a patria livre. Vão morrer pelo Brasil. Vão morrer pelo Brasil. Nós acompanhamos as votações aqui da Câmara. Fizemos passeatas. O movimento que se envolveu completamente, acompanhando voto a voto a derrubada de Collor de Mello. Aí não tem a dúvida, foi uma participação decisiva. Ah, que revolução. O povo sendo ouvido, com a cara pintada, lado a lado com empresários e com os meios de comunicação. Que sentimento de nacionalidade. Que tocante. Desculpem, mas pra mim, no Brasil, o povo e o empresariado não se juntam. Povo e grandes meios de comunicação também não. Suspeito que os interesses eram outros e que o povo foi quem pagou de laranja mais uma vez. O Diap conta um pouco essa história, bem interessante, que eles são chamados pra conversar. Os americanos chamam, né? A Câmara Comercial Brasil e Estados Unidos chamam o Diap pra conversar. E quer entender o que é Collor, o que é Itamar. E a fala é uma fala muito interessante, porque a fala é assim, olha, o Collor é muito mais liberal. 90% da pauta do Collor é liberal, é neoliberal. E a pergunta deles, mas e o Itamar? Não, o Itamar é 40%, no máximo. O Itamar é muito mais, vem de uma visão de Estado diferente. Agora, quem tem mais condição de implantar? 90% do Collor ou 40% do Itamar? E a visão era que no 40% do Itamar era mais fácil de ser implantado. Então, o impeachment aparece no movimento de realmente implantar os 40%. Se o Collor não era a pessoa certa, então o que fazer? Ué, simples. A gente varre o Collor abaixo do tapete. E é só fazer de um jeito que pareça que foi o povo quem decidiu. Bom, melhor parar por aqui. Olha o que aconteceu, então. O resto da história vai ficar para o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.